Se você tem um notebook, ligue mais um ou dois monitores para utilizá-los com imagem expandida. Aqui não dá para mostrar agora para você, mas essa minha câmera aqui, ela está apoiada na tela do monitor, do monitor do notebook. Aqui do lado, eu vou tirar ela daqui, vamos ver se vai funcionar. Aqui do lado, eu tenho um outro monitor. E aqui, na minha frente, eu tenho outro monitor. Olha só, está vendo? Então eu tenho uma, duas e a tela aqui do próprio computador. Eu tenho três telas. Então é um notebook muito simples, muito simples, muito simples. E ele tem duas saídas, uma VGA e uma HDMI. E nesse monitor eu consigo expandir as telas. Então eu consigo ter três telas diferentes para trabalhar aqui com vocês. Então veja só, você pode colocar numa tela, você pode colocar numa tela, a videoaula. Ok? Na outra tela, você pode colocar o texto da lei. E na tela aqui do notebook, que é na minha frente, eu posso colocar o Word ou o Google Docs. O meu processador de texto. Se você tem uma tela só, fica muito difícil você assistir a aula, fazer a anotação e ao mesmo tempo fazer uma pesquisa de legislação. Então, esse recurso de colocar dois monitores junto com o seu notebook é uma beleza. É uma beleza. Você tem que ter cuidado com o seguinte. Esse meu notebook, ele me permite expandir para mais duas telas. Eu tinha outro notebook aqui, mais antigo, e ele só permitia que eu expandisse para uma tela e duplicasse para outra. Então, eu podia ter a tela do notebook, mais dois monitores. Mas, uma tela estava expandida, ou seja, numa tela era diferente da tela do notebook, mas a terceira tela era sempre duplicação de uma das outras duas telas. Então, nesse outro notebook, essa função de ter três telas, ela era quase impossível. Era quase impossível, não. Ela era impossível. Por quê? Porque a configuração da própria de vídeo não permitia a expansão da tela, a expansão da imagem, para duas telas diferentes. Então, antes de você fazer a aquisição de mais duas telas para ligar no seu notebook, você tem que testar para ver se ele permite essa expansão. Meu filho tem um notebook e eu não consegui fazer isso. Sabe por quê? Porque o pino do VGA é do lado do HDMI. E não dá, simplesmente não dá para espetar os dois pinos, os dois cabos juntos. Porque se eu coloco um, eu não consigo colocar o outro. Um absurdo, né? Um absurdo que isso não possa ser feito. Nesse caso aqui não. Nesse meu notebook, o VGA está aqui em cima, o HDMI está aí embaixo e funciona direitinho. Mas, esse recurso te dá muito conforto para você estudar de uma forma muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.